Olá, você aí que nos assiste, esse é o primeiro vídeo de 2016, então antes de qualquer coisa, eu quero desejar um feliz ano novo para você que está assistindo a gente. Nesse vídeo, eu quero apresentar como você pode ganhar dinheiro utilizando o originalmy.com e também como as empresas podem facilmente fazer uso do blockchain para aumentar a segurança dos seus dados e informações. Como já sabemos, o blockchain é um grande banco de dados público, onde são registradas todas as transações. Sabemos também que empresas gigantes do mercado do mundo inteiro têm mostrado grande interesse na tecnologia. Agora, o que muita gente não sabe ainda é que nós temos uma empresa brasileira e atualmente é a única nessa área que permite utilizar o blockchain para registrar informações. No originalmy.com, nós desenvolvemos uma interface muito simples para integração. É através de uma uma API, onde você pode enviar qualquer informação que deseja certificar permanentemente no blockchain. Basicamente, você envia informação através da API e nós registramos. E você também pode consultar o status desse registro e acompanhar o progresso. Mas que tipo de informações que seriam interessantes de se registrar no blockchain? O principal ponto é que o blockchain pode ser usado para garantir a autenticidade de dados, com segurança e transparência. Onde qualquer caso em que a participação pública e a visibilidade seja essencial. Vou citar aqui alguns exemplos. Documentos que não podem ser alterados. Dando publicidade à assinatura digital de um documento, você consegue garantir que o mesmo não sofreu alterações e não precisa se preocupar em possuir uma infraestrutura com um banco de dados dedicado para isso. Outro exemplo interessante são trilhas de auditoria. Se você trabalha com segurança da informação, uma das coisas mais complicadas é manter um registro contínuo com timestamping, ou carimbo de tempo, de todos os registros e logs armazenados. Fora que muitas vezes é necessário manter compliance e os backups externos têm um custo muito elevado. Com o blockchain, você consegue manter um registro dessas informações em formato de assinatura digital ou qualquer outro formato que seja necessário. E você pode até desenvolver o seu próprio modelo, garantindo o Negative Proof ou certidão negativa dos eventos ocorridos. Outra coisa interessante que o OriginalMy proporciona é que você pode criar soluções em modelos de negócio próprios, ou seja, você pode ganhar dinheiro fornecendo serviços utilizando a segurança que o blockchain te proporciona. E isso de uma maneira muito simples. Um exemplo é a ideia de um app que surgiu a partir de um meme que publicamos recentemente. O meme apresentava o ornitorrinco Dudu, o Dudu Dust, que se tornou nosso mascote oficial agora. Ele estava muito triste porque alugou um carro e não registrou aquele amassadinho. Ao devolver o carro, lógico que cobraram o conserto do Dudu. E isso poderia ter sido evitado caso ao alugar o carro, ele batesse algumas fotos no entorno do carro e registrasse essas fotos no OriginalMy. Dessa maneira seria incontestável o estado do veículo e ele não teria de passar pela dor de cabeça pela qual passou. E a partir desse meme, alguns membros da comunidade discutiram a possibilidade de desenvolver um app dedicado a isso, utilizando o OriginalMy como plataforma para executar o registro no blockchain. O que eles não sabiam é que o OriginalMy está totalmente preparado para isso, através da nossa API. Qualquer desenvolvedor pode criar uma solução de software, um app ou qualquer outra coisa e integrar. Nesse exemplo, o app tiraria fotos e as enviaria diretamente para registro no OriginalMy. De maneira super simples. Aí surge uma pergunta bastante comum. Mas como que eu pago por isso? Eu compro um pacote? Eu faço um cadastro? Bom, aqui a gente sempre pensa em otimizar processos. Imagine que junto a sua chave de acesso, nós cadastramos também um endereço de wallet. Todo o valor que entrar nesse endereço vira cotas de registros baseado no valor do seu contrato. Por exemplo, se o seu contrato é de 0.0005 Bitcoins ou 50.000 Satoshi e você depositar 0.0010, significa que o sistema automaticamente liberará duas cotas de registro para você. Mas e aí? Você precisa mesmo se preocupar o tempo todo em ficar abastecendo o seu endereço? E é justamente aí que está o pulo do gato. Você pode pensar em um modelo de negócio em que assim que o seu cliente paga pelo seu serviço, automaticamente o sistema já envia parte do valor para garantir o registro ou os próximos registros. Dessa maneira totalmente automatizada, você não tem que se preocupar em ficar abastecendo o OriginalMy por novas cotas. Você permite que o seu sistema faça tudo sozinho e nem nós, tanto quanto você, temos de nos preocupar com isso. Esse é o chamado Smart Contract, legítimo, que permite que o nosso acordo seja executado de maneira absolutamente automatizada. E assim a gente não precisa mais se preocupar com coisas minoritárias, como por exemplo adquirir novos pacotes ou ficar abastecendo cotas. Bom, o limite das possibilidades depende somente da sua criatividade no momento de desenvolver a sua aplicação ou integração. Como esse vídeo já ficou um pouco longo, a gente fica por aqui. E você? O que você está esperando para desenvolver a sua ideia ou negócio baseado em blockchain utilizando o OriginalMy? Acesse agora www.originalmy.com e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Escreva um comentário aqui embaixo que a gente responde. Se tiver dúvidas é só chamar. Por enquanto é só pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.